Galera, depois de muito tempo, estamos novamente no rolêzão, olha isso moleque cara, eu já nem sei o que vai acontecer hoje, porque faz tempo que a gente não vem nesse rolê, o último rolê a gente bagaçamos pizza, a gente viu o Greg, mano, o bagulho foi louco, velho, foi doideira, foi doideira, foi doideira, foi doideira, foi doideira, então vai acompanhando aí, acabamos de chegar no rolê, CTN senhoras e senhores, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, tá acompanhando, aí galera, você liga, nossa senhora, ave maria, por que que eu gosto de vir nesse lugar, viu, ó o sorriso já sai na hora, né, velho, o que que é isso, velho, ó, tem alguma coisa estralando lá dentro, lá, hein, tá lasquega, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar pra ver, bem, vamos, 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 eita lasquega, molecada, olha isso, Olha isso, Wesley, ela vai morrer aqui, velho, a verdade, você é louco, velho, nossa senhora, que que é isso, moleque, cara, e aí Wesley, chama, filho, olha isso, mano, e aí, golfão ou BM? A partir do Golfão, né, Golfão é quebrada, Golfão é quebrada, Golfão, Golfão não tem pra ninguém, não, velho, nossa senhora, se bem que a BM também tá, você vai querer carregar o celular? Projetinho top, hein, olha lá, olha ali, olha o branco ali, ó, vamos lá? Vamos lá, carinho nino, vamos lá. A lasquega! Eu tenho um em gol, só não é esse motor, mas eu tenho. Verdade seja dita. Vamos lá, por que a gente não é? Olha o projetinho lá. Olha o projetinho lá no cheve, ó. Ah, por que maria? Aí é pro outro cheve. Nossa senhora. Não acelera não, meu filho. Não acelera não. Que cheve, hein? Original, ó, placa preta. Original. Se liga, galera, aqui é só os projetinhos, ó, de boa. Aí, ó, passou esse biquinho. Olha o boleto. Olha lá, Wesley. Aí, ó. Você é de influência. O Wesley, vai, Wesley. Você é de influência. Já dá um salve aí, ó. Tá gravando, hein, tá gravando. Beleza, suave? Beleza? Aí, nós. Olha isso, galera. Lá fora os carros chegando. Vai chegar aí, vai chegar. Aí, olha. Que que é isso aí, velho? É o golzinho aqui. É o golzinho. Igualzinho que eu tenho em casa, velho. Pô, acho que lá fora tá melhor, mano. Nossa, dois gols, ó. Dois gols. Olha esse coisa ali, tá com fogo em todo mundo. Eu perdi, eu perdi. Acelera, acelera. O negócio não vai lá fora, velho. Vamos dar o 360 aqui, não vai lá fora. Não é não? Não sabe, olha. Olha isso, galera. Nossa. Aqui tá difícil de ver, hein. Não se vê mais todo dia, hein. Nossa, olha o golzinho. Quadrada. Caraca. Imagina, na quebrada, velho. E aí? Ia andar como? Ia andar furgando, hein. Ia andar furgando. Ia andar furgando. O que que tá fechado? Já quer comer, velho. O cara mal chega no rolê. Já quer comer, mano. Já quer comer, velho. Acabou de chegar, mano. Nossa. Ah, é? Certeza. Seu pigo nesse carro, hein, galera. Que carro lindo, hein. Seu pigo nesse carro aí, velho. E o pigo, assim ali, ó. Assim ali, ó. E aqui, ó. A BM. E o Wesley descansando dentro do carro? Aí, ó. Quem quiser comprar uma BMzinha, tá vendendo, ó. Nem fala o preço aqui. Rapaz. Aí, eu chuto aí. Eu chuto uns 70. É, eu ia chutar uns 80, 90. É isso mesmo. Nessa má faixa aí. Nem fala o preço, mas pode chamar aí, ó. Chamar aqui da negócio. Colocou o preço pra no... É. Colocou o preço pra nossa Star. TSI, hein. O nosso é Star. Isso é TSI, ó. Normalzinho, normalzinho, será? Não. Venderam, Arthur. Não. 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 Tá quente, hein. Aí, ó. Tem logo a Futexinha. Caraca. Vamos embora, hein. Quanto? Trinta pau, trinta pau. Aí, ó. Trinta cobre. Olha a coisa aí, ó. Fih, aí é brincadeira. Ninguém na mala pro gol, hein. Não subia o gol. O gol tá aqui ainda, nossa. Galera, fica tudo aí, ó. E aí, galera. Será que tem carro pra chegar ainda? Olha a fila que tá isso daqui. Rapaz. E agora? Audi ou BMW? Audi ou BMW? É. Audi e Vira, rapaz. A vai de Audi? Não. Audi ou Mercedes? Ah, tá boa. E é uma briga, hein. É difícil, ó. Tem um na Audi ainda. Tá lasqueira. Dá pra passar o marshmallow ali, mano. Cê é louco, velho. Aí é desenrolado, hein. Rapaz. Já erga, hein. Oi. Aí solta fogo, hein, pai. Meu ouvido agradece. Meu ouvido bem agradece. Oi, quase queimou a perna do maluco. Rapaz, deixa eu esconder dentro disso aí, ué. Dá ele. Demais, velho. Mas eu peguei naquele Vectra lá, hein. Mas aqui tá louca mesmo, hein. Ó. É quebrada, né, fi? Caraca. Essa savego tá louca, hein, rapaziada. Ó. Roda o VVT aí, hein. Eita, lasqueira. Só foi falar nele, ó. Aí, a saveguinha com as rodas do VVT. Diferenciada, hein. E aqui, ó. Cargou outro golfão, ó. Louco, louco, louco. Olha. E aí, ó. top top Yamato tá dirigindo em pé, mano você sabe porque eu não vou cortar essa parte do vídeo, né? mas é verdade mesmo, cara? E tá a fila aqui ainda hein galera, olha o Civicão Louco, louco, louco. Fazer um giga? 360? Vamos esperar um pouquinho os caras descer ali Não tem mais nada interessante pra descer Do nada, olha como ficou o evento Tá uma lasqueira É ele mesmo Nossa, e olha o limãozinho aí Quem será que é? E aí Nenex Ai, 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 ai É outro patamar hein Os caras lançaram logo numa limousine É dois caras só, não sei o que O motorista é o bucho, ó É o bucho, olha lá Já pensou chegar de limousine no rolê, mano? O que é, Wesley? Os caras alugou o bagulho pra fazer pôr, né mano? O que é, Wesley? É o bucho, hoje tá passando por lá, ok? A ONU cai de cara, chegou Epa, sumiu Olha ela aí, olha ela aí Olha aí no fogo Olha ali Tem um golzinho atrás É um polo, é um polo Olha isso aí Será que tá no chão? Aonde? O Ninho metendo uma louca Olha o tamanho dessa barca, mano O que é isso, galera? Olha isso Aí, Gisele, ó Projetinho, pai Gisele, atenção E aí? Será que tem som, Gisele? E aí? E aí? Vai, Gisele, pai Vai, Gisele, pai Vai, Gisele, pai Vai, Gisele, pai E aí? Vou fazerola, meu profezinho Foi, Gisele, pai Gisele, pai O que é que é isso? Estou afastado aqui pessoal, pode vir Começou a saída já hein galera Eita lasqueira Tem que fechar aqui, se não fechar o bicho pega Eita asqueira É lógico que é filho, você é louco hein Nino É uma Bixu Bicho L200 bebê Não é a suspeição não? Lógico que é É Bixu É Bixu Ai Carro de pipoca é Pega mais não Carro de pipoca é Tá lasqueira É gracinha? Não tem gracinha não É gracinha não tem gracinha não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho